Olá papais buscadores obstinados, olá papaias buscadoras obstinadas Eu sou o Otávio Gás, aqui é o Super 8 e hoje é dia especial pra aqueles que dizem que eu só falo mal Porque o filme de hoje é daqueles que me fazem sair do cinema felizão da vida Ficaram ansiosos? Eu também, pra rever Bom, enquanto isso, vamos ficar aqui com o vídeo, beleza? Simbora Quem tá buscando o quê? Esse é o filme favorito das transportadoras? A continuação vai se chamar Levando e vai ser exibida no Xvideos? Tudo isso e muito mais, agora! Um triste acontecimento familiar acaba distanciando pai e filha Mas antes que eles pudessem se reconectar, a guria desaparece misteriosamente E o seu papai faz o que pode com o que tem ao alcance pra descobrir o paradeiro da menina Um grande filme não precisa ter uma história mirabolante Não precisa ter uma direção cheia de invencionices, uma produção caréssima Não precisa de caras famosas na frente das câmeras Nem nomes famosos por trás delas Sabe qual a principal ferramenta pra um grande filme? Esmero e sensibilidade Em outras palavras, esforço e talento Mas se engana aquele que pensa que isso é fácil de encontrar por aí Mas não é mesmo? Parece óbvio o que eu vou falar agora, mas eu acho importante frisar porque Vez ou outra aparece alguém aqui falando Poxa Otávio, mas você nunca gosta de filme nenhum? O que é uma tremenda de um injustiça Eu gosto da maioria dos filmes que eu vejo O que acontece é que, também na maioria dos casos, eu gosto com ressalvas Porque é assim mesmo, gente A maior parte dos filmes nem são excelentes, nem são pavorosos A maioria esmagadora é boa, mediana, regular Mas olha, também não precisa desanimar Porque essa raridade é o que faz os filmes excepcionais serem excepcionais O que faz da experiência de assisti-los ainda mais extasiante E foi exatamente assim que eu fiquei quando terminei de ver Buscando Que filme construído cauteloso e detalhadamente E se isso já é importante quando se usa uma linguagem mais convencional Aqui esse cuidado foi essencial Pois o diretor, que também escreveu o roteiro ao lado de outro caboclo Optou por adotar uma linguagem extremamente simplificada E, portanto, limitada Como a história é relatada apenas através de registros tecnológicos Tela de computador, de celular, imagem de webcam Câmeras de segurança, câmeras escondidas e noticiários Youtube, blá 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 Isso restringia bastante os caminhos que o roteiro podia seguir Claro, se não quisesse recorrer a absurdos inverossímeis Como o filme Primo de Linguagem Amizade Desfeita fez E atrapaça as narrativas que subestimam a nossa inteligência Como muitos filmes no estilo found footage fazem Estabelecem um personagem cinegrafista E não conseguem sustentar uma explicação razoável pra ele continuar filmando Exigindo que o sujeito saia por aí perambulando com a câmera na mão Até nos momentos mais inaceitáveis Em Buscando, isso não acontece As desculpas pra filmar são muito bem calculadas Se a trama não exige a filmagem dos atores Ou se não há uma boa justificativa pra filmar O roteiro explora uma outra forma de expor a informação E o filme segue em frente sem mostrar as pessoas mesmo Mas apenas uma simples tela de computador, por exemplo E veja bem, esse recurso moderninho Não é um mero capricho do cineasta Nem uma firula pra esconder do espectador um conteúdo xoxo Se ele é usado aqui é porque tem um propósito muito bem definido Pra experimentar novas formas de imersão E aguçamento dos nossos sentidos Hehehe, pode tá pensando que é pouca bosta, pouca bosta não Confiram o filme e notem como Buscando é participativo E portanto imersivo Se a persistência do pai faz o filme Ela também se torna a nossa persistência Quando a investigação tá dando certo A gente se empolga com ele Quando tá dando errado A gente se frustra com ele E quando o otimismo ou o pessimismo Toma conta da situação Ele não precisa dizer nada Pois a nossa comunhão com o sujeito Já tá tão grande Que ela nos faz sentir Sem dúvida nenhuma A sensível composição de John Cho Tem papel fundamental nessa ligação Mas o filme consegue estabelecer isso Até mesmo quando o homem não aparece É isso mesmo As conversas escritas parecem tão legítimas Que a gente sente o personagem por trás da tela E consegue captar os seus sentimentos Pelo titubear durante a digitação É revelado um medo que o personagem tem de desagradar Pelas palavras escritas impetuosamente Sem muita interrupção A gente nota a irritação Que é seguida por uma acalmada Que o faz se arrepender E deletar tudo que escreveu Não é narrado Não é falado Não é explicitado A narrativa pede ao público Que use a sua própria vivência Pra decodificar os sentimentos Por trás desses comportamentos virtuais O que hoje é muito familiar a gente E que nos mergulha ativamente no filme E esse convite já começa com um prólogo Quando a gente acompanha a história da família À medida que também faz um retrospecto nostálgico Da nossa própria experiência com a informática Com a internet e outras ferramentas virtuais Depois, pela quantidade reduzida de diálogos falados O filme nos convida a investigar o mistério do desaparecimento da guria Junto com o pai protagonista E aí, ao nos tornar praticamente um parceiro dele A narrativa vai entregando as peças necessárias Pra que a gente possa deduzir sozinho o que ela quer insinuar E pra que a gente permaneça como se fosse um personagem dentro da história A inteligência do método empregado nessa investigação virtual é suplime A montagem sutilmente ressalta a informação por meio de um variado catálogo de recursos Um zoom suave, uma mudança de janela, de aplicativos Ou apenas deixando a tela parada por mais tempo do que o normal Enquanto isso, a trilha controladamente apenas sugere que a gente tá no caminho certo em nossas deduções E assim, a narrativa primeiro deixa a gente perceber as descobertas E só então depois começa a abordá-las Sem precisar ficar explicando tintim por tintim pro público Eu recomendo fortemente que você veja no cinema Pois, além de tudo que eu falei A produção do filme fez um trabalho de adaptação muito detalhado Pra que os espectadores que não falam inglês pudessem experimentar de fato tudo que o filme proporciona Do que é que eu tô falando? Eu tô falando que todos os textos na tela foram traduzidos pro português do Brasil Isso é uma maravilha, pois a gente não fica perdido sem saber pra onde olhar E pelo menos eu não estranhei a língua inglesa falada com o português nos escritos Pois eu já tô acostumado com a legenda mesmo, então... Diante dessa condução tão perspicaz A presença de sistemas operacionais, aplicativos e marcas reais não seria tão necessária Mas eu fico particularmente satisfeito que o filme tenha feito essa escolha Pois isso ajuda a gente a se conectar ainda mais com o que acontece em tela Afinal, se o filme adota uma linguagem realista naturalista Quanto mais parecer real, mais a gente tende a se impactar com os acontecimentos Mas nada disso adiantaria se o projeto não fluísse Se o ritmo não fosse gostoso E flui, viu? Como flui? O cineasta Anish Chaganti Que eu não conhecia, mas agora vou prestar atenção nesse nome Junto com seu montador, preenche a trama com momentos selecionados com uma precisão microscópica Decidindo corretamente como abordá-los em cada momento Seja pela tela do computa, webcam, ou um vídeo no YouTube, ou noticiário, etc, e tal, e blá blá blá, e blá 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 Pra que as idas e vindas, voltas e reviravoltas, subidas e descidas, mantenham constantemente um ritmo envolvente Tudo aqui é muito, mas muito, mas muito costuradinho Pois bem, o filme ainda finaliza de um jeito que, obviamente, eu não vou dizer Mas que, assim como ocorra, pra mim não fez muita diferença Calma, eu vou ser mais claro O que havia sido apresentado até então me conduziu tão bem Que, fosse aonde fosse que o filme me levasse Se pra um destino pessimista ou otimista Eu estaria satisfeito E tá achando muita rasgação de seda pra um filme só? Aguento um tico mais porque eu ainda nem falei das mensagens intrínsecas Enquanto a história progride Há um mordaz estudo sobre a comunicação nos dias de hoje Sobre como, devido ao aparente isolamento da internet A gente não parece ter pudor de apresentar nas redes sociais As versões de nós mesmos mais mesquinhas, egocêntricas Donas da verdade e falsas E às vezes a gente atropela o sentimento alheio por um mero clique Ou pior, um mero like E o filme tem também uma bela mensagem agregada ao estudo do personagem Vemos um pai que tenta se conectar com a filha Mas que, na ilusão de se fazer presente virtualmente Se ilude como se não fosse necessário abrir uma comunicação direta e presencialmente E aí só cai a ficha dessa sua falta de comunicação Quando ele percebe que talvez não conheça a filha tão bem quanto imaginava E é assim que a gente chega na estrogonófica performance de John Cho Acho difícil não se impactar com o trabalho do homem Pois ele vende a sua obstinação em procurar a filha De uma forma que nos convence muito que sua intromissão é a única solução possível E notem a gradativa exaustão no rosto do homem À medida que ele se investe mais degradado e sem paciência ele vai ficando Porém, ao mesmo tempo, sua esperança mantém o nosso interesse aceso até o final Sobre a representatividade da etnia asiática fora de estereótipos típicos de Hollywood Bem, lembram do que eu falei no meu vídeo de Para Todos os Garotos que eu já amei? Que os representados também merecem trabalhos além do feijãozinho com arroz clichê? Pois aí, fizeram! Não acredito que vá acontecer, mas eu adoraria ver o John Cho sendo lembrado nas grandes premiações Mas se eu tivesse que apostar As maiores chances do filme estão nas categorias de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e melhor montagem Talvez não aconteça porque o filme foi lançado muito cedo Mas quem sabe pelo menos uma dessa, né? Não custa sonhar Pois Buscando é um exemplar raro de filmes cujas invencionices na forma se alinham tão perfeitamente ao conteúdo Que merecem muito ser premiado e marcado na história do cinema Pelo menos é o que eu acho E esta é a minha reação ao filme E você aí, hein? Concorda comigo ou discorda comigo, hein? Eu quero saber aqui onde é que você tava que você não assistiu o meu vídeo anterior Por que ele teve menos vivos? Vocês não querem ver tudo que eu lanço, hein? Ah, eu só quero ver do filme X É assim, então, agora Não vai me dar nada Eu vou continuar lançando filmes populares e não populares De acordo com o que eu gosto e com o que vocês votam Ah, e lembrando que eu sei que Uma Noite de Crime venceu a enquete Eu vou fazer É porque eu quis priorizar os filmes que estrearam esta semana, tá? Ele vai sair agora esta próxima semana Então é isso Mais um Super 8 tá chegando a final Eu fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado, até a próxima aí Tchau 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 Tchau